Eu não sei onde fica as câmeras nesse mapa ainda. Aqui ó. Os caras só aqui. Oh cachorro. Só HS cavalo. Nossa eu tirei muita vida aqui ó. Dejeita porra. Caralho. É nois. Jogar fisquinha lá embaixo. Vai vai gol. Salvar cachorro. Que nois é? Que nois é prosão malandro. Tá ligado? No pique. Tchau. Tchau. Tchau.